a suspensão de 4 a 12 jogos esse tipo de coisa não faz o corintiano ficar com o pé atrás de uma perseguição velho STJD denuncia Yuri Alberto e Acaraz por agressão e confusão no Corinthians e Flamengo é impressionante é impressionante o que será que vai acontecer senhoras e senhores próximo próximo não né na semana que hoje a gente já tem uma pedreira uma final pelo Campeonato Brasileiro uma das finais até o final do ano né contra o cap mas parece que vem notícias vem tem notícias de baseada para ir conturbando o ambiente corintiano e possível ou provavelmente desfalcar o Corinthians nessa esse duelo super decisivo contra o Flamengo vamos lá olha a notícia será que se eu mudar essa notícia para cá lá continua compartilhando vamos ver continua continua bom aí deu certo Cacá e Emiliano Dias também são denunciados possíveis punições não contam na Copa do Brasil isso é importante isso é importante hein possíveis punições não conta na Copa do Brasil ou seja na Copa do Brasil não mas no Brasileiro sim mas no Brasileiro sim vamos lá vamos lá passa aqui a primeira propaganda o glorioso o justo o correto STJD denunciou nessas semanas envolvidos na confusão no final do jogo de Corinthians 2 Flamengo 1 no dia do nosso aniversário na Neoquímica Arena a partilha já terminou com quatro expulsões o rubro-negro Alcaraz e os corintianos ao Yuri Alberto Kaká e Emiliano Dias eles serão julgados na próxima sexta-feira eu nem tinha lido aquele pedaço que isso daí não varia na Copa do Brasil porque muita gente quando bateu o olho na notícia já falou porra isso daí vai complicar o jogador na Copa do Brasil vai tirar contra o Flamengo não vai só que poderá tirar esses jogadores justamente no Brasileiro e como diz o CR7 pior ainda pior ainda porque no Brasileiro a gente tá lascado a gente tá daquele jeito Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão e podem pegar um gancho e ainda maior eles foram enquadrados no artigo 254 a do Código Brasileiro da Justiça da Esportiva o CBJD que prevê como pena Olha isso mano e prevê como pena suspensão de quatro a doze jogos o meia do Flamengo foi citado por desferir dolosamente soco cotovelada cabeçada ou golpes similares em outrem de forma contundente ou assumindo risco é dane-se também cara do Flamengo já o atacante alvinegro por desferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo de forma contundente ou assumindo risco de causar dano ou lesão ao atingido ai meu Deus do céu aqui a foto da confusão cadê aqui a foto da confusão o Cacá lá no meio se tem confusão e não tem o Cacá tá errado isso daí né mano tá errado isso daí Cacá foi que segurou o pescoço de Alcaraz durante a confusão antes de ser atingido pelo soco foi enquadrado no artigo 250 que fala em praticar ato desleal ou hostil e foi citado por empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada a pena prevista é suspensão de uma a três partidas mano do céu velho e Emiliano Dias por sua vez em torno artigo 258 assumir conduta contrária disciplina ou ética do esporte e foi citado por desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões a pena prevista é suspensão de um a seis jogos mano do céu mano do céu ai 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 vamos seguindo com a notícia vamos seguindo com a notícia ai 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 o Corinthians ainda teve o seu executivo de futebol Fabinho Soldado também denunciado por desrespeito à arbitragem caraca com pena de 15 a 180 dias o árbitro Ramon Abate Abel citou na súmula que o seu dirigente no intervalo gritou para de picar o jogo na porta do vestiário imagina mano imagina mano você tá vendo um árbitro picar o jogo você não xingou você não ofendeu você não agiu de forma desrespeitosa você não atingiu a honra do cara você só fala para de picar o jogo 15 a 180 dias o cara vai ser julgado senhoras e senhores esse tipo de coisa não faz o corintiano ficar com o pé atrás de uma perseguição velho ou é teoria da conspiração da minha cabeça vocês acham que é viagem demais da minha pessoa imaginar um negócio desse cara para de picar o jogo 15 a 180 dias pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus é sabe o que que é isso mano que que é isso pô impressionante impressionante como diria Hermes e Renato inacreditível é inacreditável com incrível além disso aí os Gandula também porque tava demorando para repor é a bola enfim vamos lá o julgamento será nessa sexta-feira 10 horas da manhã na sede do do tribunal aonde no centro do Rio de Janeiro ai ai as punições por partidas devem ser cumpridas na mesma competição por isso não afetaram o jogo da Copa do Brasil entre os dois times no domingo tá rapaz 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 então é isso para quem não sabe aí ó não afetaram caso punidos Yuri Alberto Kaká Emiliano Dias na Copa do Brasil porém podem pegar penas muito grandes no campeonato brasileiro é impressionante é impressionante agora quem tava com o pé atrás achando que poderia poderia estaria acontecendo alguma possível perseguição só que é um prato cheio né só que é um prato cheio né gente sabe expulsou o cara velho já era mano expulsou o cara velho o Fabinho falou isso e foi denunciado nossa isso é para punição Samuca não é teoria é fato está ficando chato só é perseguição sim são com coisas assim que eles farão Corinthians cair para a série B eles estão tentando de tudo não é teoria da conspiração não também estou pensando nisso sacanagem Samuca sacanagem e o Roberto vai pegar três anos de prisão se tivesse perpétua no Brasil cuidado Yuri Alberto cuidado Yuri Alberto rapaz rapaz é a paz é impressionante é impressionante o corintiano que fique esperto muito esperto porque o cara loucura loucura isso daí loucura isso daí já pensou mano de quatro a doze jogos o Fabinho para de picar o jogo quinze a não sei quantos dias impressionante impressionante e aí e aí